Bom dia! Quem tem o sorriso mais lindo? Bom dia! Tudo bem? Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês me acompanhem nesse vídeo até o final. A gente terá um final de semana incrível. Dia dos Pais. Eu vou encontrar com as minhas amigas. Até fiz umas comprinhas aqui e tô acabando de embalar. Comprinha dos Dias dos Pais. Comprei a comprinha com meu sogro, com meu pai, com meu marido. E a gente vai ter o nosso encontro também das minhas amigas. Comprei uns pijaminhos pra mim também. Comprei este. Com a calça. E um rosê muito fofinho, bem lindo. Falei umas comprinhas assim, bem básicas. Eu não embalei porque eu tava com pressa, a hora eu ia estar dormindo no canguru e aí não ia dar tempo. Aí eu falei assim, ai, pode deixar que eu embalo em casa. Aí eu comprei essas embalagens, já tem balinha do meu pai. E agora eu tô aqui, né? Na ala ruta. Mas o final de semana vai ser incrível. Espero que vocês aproveitem esse vídeo e assistam até o final. Vai ter a introdução alimentar do Órbio, que ele tá começando agora. E eu vou buscar a cadeirinha hoje, que chegou. E amanhã a gente vai no sítio do meu pai. Então vai ser muito divertido. Espero que vocês gostem e acompanhar a gente aí, né? Sábado também é dia, né? De trabalhar. E agora a gente já chegou aqui na loja. E o pitico, é claro, que veio junto, né? Que ele é um casquinho de bala. E aqui já tá aquele movimento, gente. Vocês não têm noção. Inclusive, tá todo mundo me olhando. Olha na blogueira de vocês, ó. Gente, que barato. Que movimento. Bora, bora trabalhar. Olha na blogueira de vocês. Acabamos de chegar. Bebê Oliver veio mamando. E acabou dormindo. E eu consegui colocá-lo no bercinho sem despertar. Ele tá descansando e agora eu e o marido vai almoçar. Ai, com a paz do Senhor. A minha esposa acabou de montar a cadeirinha nova que chegou. Olha como que ela é linda. Bem cinza, escuro. Grafite, né? E olha quem que já tá curtindo essa cadeirinha. Psiu, 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 psiu. Lindão. Já tá esperando o papazinho dele que a mamãe tá fazendo. Ele vai conhecer batata doce, que ele ainda não conhece. Tá quase pronto. Tô fazendo no vapor, que aí não pede nenhuma vitamina e mineral que tem na batata doce. É super indicado fazer no vapor. Eu vou dar da forma amassada e BLW. Um pedaço maior pra ele mesmo levar até na boca. Ou seja, de forma participativa. Porque aí ele conhece a textura dos alimentos. Leva na boquinha, tem mais autonomia. Não é, meu filho? Tá ansioso esperando, ó. Bebe Oliver dormiu, finalmente, pra mãezinha começar a arrumar. Pra gente dar um rolezinho. E eu comprei essa blusinha pra usar hoje. Porque o calor que tava aqui, tava imenso. Só que ela é sem manga, né? Só que aí, olha o lado bom. Vai dar pra me usar com o conjunto que a minha amiga Ana me deu. Que é bem quentinho. Graças a Deus, o céu acordou desse jeito? A gente não contava com isso? Então, vai ser esse conjunto que eu vou usar junto com a minha blusinha. Porque nós combinamos de todas de marrom. Todas na palheta do marrom. Quase pronta. Já passei até uma make bem básica. E ó. Volto a colocar o sapato. E o cabelo foi só uma secada. Porque eu tô super atrasada. Vocês não tem uma opção. Tá marcado pra quatro horas. Já é três e meia. Mas é claro que eu não ia deixar de gravar um pouco aqui pra vocês. E aí, vocês gostaram do tom que a gente escolheu? Pra hoje, marrom? Eu amei. Eu nem posso falar, né? Porque eu sou assim, apaixonada com marrom. Eu acho que vai ficar tão linda as fotos todas de marrom. Por isso, eu mostro aqui pra vocês. Pequeno Oliver ficou com a rede de apoio dele. E a gente vai encontrar com as meninas agora num barzinho. Chama Cordeira aqui em Nova Serrana. E o coração da mãe fica daquele jeito, né? E o coração da mãe fica daquele jeito. 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 E despertou. Eu vou brincar um pouquinho com ele. Já organizei minhas coisas. Guardei tudo. Pronta pra dormir. Amanhã será um dia gigante. E muito especial que será o dia dos pais. Vou passar com o meu pai, com o meu esposo que agora está passando o primeiro dia dos pais com o Oliver. Então será muito especial. E eu estou com a expectativa há mil. E eu estou com a expectativa há mil. E eu estou com a expectativa há mil. A mamãe vai dar um pouquinho, tá bom? Da galinha, da galinha pintadinha Por isso que a girafa é a linda Da galinha, da galinha pintadinha Cadê meu beijo? Bom dia, pititico Bom dia, pitico Olha, Laurice, o presente do papai E é lindo, amor Bem basicão Gostaste? Dá um beijo no pai, filho Dá um beijo no pai, filho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau Chegou, filho Chegou Chegou na roça do vovô, meu bem Bom dia Ai, ficou um gato Nossa Eu e a Tamila abriu É a cara do meu pai, essa blusa Eu e a Tamila abriu Eu e a Tamila abriu Nossa, meu pai tá fazendo a minha feira aqui, olha que beleza Alface Alface, couve Olha o quanto sol que eu havia dito pra vocês Que perfeito Olha que raio de sol mais lindo Ei, raio de sol Raio de sol da mamãe Ei, raio de sol Tudo bem? Nossa, muito lindo Olha É o que? É o que? Ó E aí Já são quase nove horas. E a gente ainda tá aqui na roça. O anoitecer na roça. É bem frio. Quantas horas são? São sete e meia? Nossa, sete e meia. Essa aqui bebeu, então não tem noção do tempo. Mas enfim, a gente tá aqui até agora. Nós já estamos saindo pra ir embora. O pitico já tá com frio. Sete e meia. Então é eu que tô sem noção. Então tá, achei que já era quase nove. Ih, tá um frio. É demais, ó. Não tá? Tá até bonito, olha lá a lua. Você vai filmar a melezura que eu tô? Cadê a lua? Oi, gente. Quero finalizar esse vídeo por aqui. Dizer que foi um dia muito especial ter passado com meu pai lá na chácara. Tinha muito tempo que eu não ia lá, então assim, matei meio que a saudade, né? E agora eu já vou tomar meu banho, entrar debaixo das cobertas, porque tô de top, mas tá um friozinho. Olha, o bebeu aí dormindo. Ele nem esperou chegar na BR. A gente tava na estrada, ele já pagou, dormiu, por isso que eu tô falando baixo. E ele veio dormir de lá até aqui, desci do carro dormindo, e já coloquei no bercinho, e ele tá dormindo até agora. Vamos ver se vai durar. Mas ele ficou bem cansado, fez as sonequinhas tranquilo, mas mesmo assim ficou muito cansado. E agora eu vou tomar um banho pra descansar, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje, do meu vlog do final de semana. Espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para mais vídeos, e não deixe de me seguir. Um beijo, fico por aqui, e até o próximo vídeo. Bye!